Fala galera, aqui é o Claudio do canal Serob Linux, seja bem-vindo. Se você caiu aqui procurando algumas dicas de jogos, algumas coisas, hoje eu vou passar para vocês uma dica de jogo não Steam, você não precisa da Steam para poder jogar ele. No Linux, no Ubuntu ou Fedora ou qualquer sistema operacional que você esteja usando, que é o Heroes of Newth, ele é distribuído pela empresa S2 Games e ele é muito parecido com Dota 2, League of Legends, é um MOBA, é multiplayer, online, Battle Arena. E você não vai precisar de Steam para poder usar ele, é só baixar o cliente Steam e instalar. Ele é da mesma empresa que faz o Strife, que é um outro jogo que eu já indiquei aqui para vocês, para poder vocês jogarem, e no caso da Steam. Bom, vamos lá, é só você entrar no site oficial, que é heroesofnewth.com E sempre vai vir uma propaganda assim, para comprar alguma coisa, porque esse jogo na verdade não é exatamente free to play, ele é free, você vai jogar sem pagar nada, porém ele tem algumas coisas dentro do jogo que te oferecem para comprar, só que não é a todo momento, é só quando você termina uma partida e vai para outra, aparecem os itens lá, mas só que aquilo é relativo, você só compra se você quiser, você não é obrigado. E você não fica mais poderoso se você comprar alguma coisa, não. O seu poder aumenta só um pouco, você não tem tanto poder assim, diferente dos jogadores que estão começando, não. Está aqui, 3,8 GB, você vai baixar e instalar no Linux, não sei se vocês já sabem, se não souber, em alguns vídeos meus eu já expliquei como que se instala um programa ou um driver, que é dar uma pincelada rápida, que é você abrindo o gerenciador de arquivos e pegando as propriedades do programa e colocando para executar como um programa, é simples assim, não é tão difícil não, sem precisar usar a linha de comando. Então, você ativa aqui, ele já está pronto para poder ser aberto, open, e aí você abre ele e instala, coisa simples. Só que esse jogo, aqui comigo, ele teve uma peculiaridade, ele não abriu depois que eu instalei ele, isso acontece em qualquer sistema operacional, às vezes você instala o jogo e não abre. Mas não desista de usar não, porque o erro que dá é um erro bobo. Está aqui a tela de instalação, avançar, avançar e finalizar. Você vai instalar na pasta do usuário, vai vir por padrão, você não precisa fazer nada. A única coisa que você vai ter que fazer, se não rodar, você vai ir lá nos atalhos dos arquivos e vai tentar abrir ele aqui. Se ele não abrir, é sinal de que deu o mesmo erro que deu comigo aqui. Ele deu um erro que eu abri ele pelo terminal para poder ver o erro que dá. Por isso que o terminal é importante. Você abrindo ele pelo terminal, você sabe qual o erro que dá. Mas, na maioria das vezes, o erro que dá é quase sempre esse que deu aqui comigo. Deixa eu mostrar aqui, porque eu entrei num site aqui que me deu a dica. Não foi um site oficial, mas ele me deu a dica certinha de como resolver. Mas no site oficial também tem essa dica de como resolver. nos fóruns do site oficial. Deixa eu ver se consigo achar aqui. É o erro que dá é esse aqui. X não conseguiu criar janela. Não achei. Mas vamos em outro site aqui que também explica como é que faz. Ah, no Reddit oficial também fala. É, na página do Reddit oficial também fala. Tá vendo? Alguém teve o problema aqui, ó. Deu o problema X, underline, create window. Quando ele abriu pelo terminal, né? Quando você abre pelo terminal o jogo, você vê o erro que dá, né? E aí, você... Tá aqui o atalho, você tenta e não vai, né? Então, o que você vai ter que fazer pra resolver esse problema? Que é uma coisa muito simples, tá? Uma coisa muito simples de resolver. Você vai criar um arquivo na pasta oculta do jogo. Porque quando você instala, ele cria uma pasta oculta do jogo, né? E dentro dessa pasta tem uma outra chamada game. E dentro dela, você vai criar um arquivo chamado startup.cfg. Tá aqui a dica aqui embaixo, ó lá. Startup.cfg. E vai colar dentro dele. É um arquivo em branco. Que você vai usar o Gedit, né? Ou qualquer outro editor de texto pra poder fazer. E você vai colocar esses dizes aqui. Que eu vou até deixar na descrição pra ver se vocês só copiam e colam pra poder rodar aí, tá? Então, vamos lá na pasta, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Pra gente fazer. E depois disso a gente cria o usuário e senha. Bom, então aqui a gente vai entrar na pasta. Que é onde fica o programa. Bom, aqui a gente tenta abrir e não vai, né? Vocês estão vendo. Então a gente vai lá no Nautilus, que é o nosso gerenciador de arquivos. A gente vai clicar Ctrl H pra aparecerem as pastas e os arquivos ocultos. E a gente vai buscar a pasta do jogo que fica oculto aqui. Na verdade são duas pastas. Uma oculta e outra não. E nesse ponto, Rios of Nautilus e Game. A gente vai criar esse arquivo chamado startup.cfg. E aqui eu já comecei a escrever, mas eu esqueci de colocar setSave. Coloquem aí. SetSave, espaço e entre parênteses, entre aspas, GL, ModeSetting, fecha aspas. E depois espaço, duas aspas, duas aspas, uma do lado da outra, salva e fecha. Agora sim, o jogo vai abrir. Não desista de jogar esse jogo, se não rodar. Fica tranquilo. Se essa dica que eu estou passando pra vocês não funcionar, me manda recado aí pelos comentários, ou pelo Facebook, ou Twitter. E eu vou ajudar vocês, tá? É só abrir pelo terminal e me dizer o que que aparece e que eu vou ajudar vocês, tá? Mas se eu não conseguir ajudar vocês, também não tem problema. Depois de vocês tentarem rodar o jogo, vocês podem se cadastrar no site do jogo, no suporte técnico deles. E perguntar lá pra eles o que você pode fazer pra resolver o seu problema também. Inclusive, esse problema que eu tive, eu pedi suporte a eles pra ver se eles poderiam me ajudar. Infelizmente, assim, a ajuda deles foi... clareou a minha ideia. Eu tive uma ideia do que poderia ser. No caso, eles não me orientaram, assim, 100% fazer o que eu fiz. Eu, na verdade, eu coloquei um 3G no computador, né? Apaguei os cookies, apaguei o histórico. E coloquei pra rodar o... Coloquei pra... Fiz o cadastro do usuário, né? Em outro computador e aí eu consegui. Porque no computador com a internet da NET, a NET, NET VIRTUAL, eu não consegui. Não sei qual é o problema da NET em relação a isso. Mas, de repente, se você tiver NET, você vai conseguir. Mas, se você não conseguir, faz isso que eu falei. Bota um 3G no seu computador aí que você vai conseguir. Tá ok? Bom, agora o jogo baixado, o seu usuário criado. Você vai rodar o jogo pela primeira vez. Vai colocar o seu usuário e senha. Ah, lembrando que... Quando você cria o seu usuário e senha, com o seu nome e tudo, Você vai receber um e-mail de confirmação, né? E aí você clica nele. Ali, quando você confirma a conta, pronto. Já tá criado. Aí você vai colocar esse usuário e senha que você criou no jogo, né? Dentro do jogo. E aí vai abrir uma tela pra poder atualizar o jogo. É, porque a versão que você baixa é uma versão, provavelmente, uma versão anterior e tal. E aí você faz a atualização pra que você tenha mais segurança, Não tenha tantos problemas em jogar o jogo, ok? Bom, então, com o jogo começado, né? Você, obviamente, vai fazer o tutorial. Que é o que, normalmente, quando a gente começa um jogo, é bom a gente fazer. Mesmo que a gente saiba jogar lá o Dota, o Strife, E os antigos Savage e todos os outros jogos antigos, né? Aqui a gente ainda é apenas um gafanhoto. A gente tá começando. Então, e é até bom aqui esse tutorial desse jogo, Porque ele é o tutorial em português. Então, pô, você não vai precisar ficar tentando traduzir na sua mente, né? O que que tá falando. Você vai entender na hora e tal. Porque a sua língua nativa é o português, não é? Então, como vocês estão vendo, Tá tudo em inglês e tal. Só que a narração é feita em português. E aqui, ele tá mostrando uma coisa que, pra quem já jogou Dota ou já jogou Strife, É uma coisa batida, né? Ah, destrua isso, destrua aquilo e tal. Eu não vou dizer o que tem que destruir e o que não tem, Porque quem já sabe, sabe. E quem não sabe, vai saber fazendo esse tutorial aqui. Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, Antes de vocês entrarem online e jogar com outros jogadores, Treinem bastante offline. Pra quando vocês chegarem no online, Vocês estarem bem treinados pra poder ajudar os seus amigos. É meio incômodo, né? Pô, a pessoa entrar online sem saber jogar nada, E, pô, atrapalhar a jogatina dos outros. Sendo que, você até pode entrar e atrapalhar a jogatina dos outros. Isso aí não tem o menor problema. Você não tá aqui pra se divertir? Então, você tá se divertindo, né? E eles, provavelmente eles também, né? E tal. Então, agora se, se realmente eles estão jogando pra disputar e tudo, Pô, seria bom eles se cadastrarem, né? Formar um grupo. E se cadastrar como uma equipe. E aí, se a equipe vai sempre entrar junto, E vão estar sempre disputando os campeonatos e tudo, E vão se tornar profissionais disso. Por enquanto que eles não são profissionais, Vocês não são profissionais, Vocês tem que aturar um jogador ou outro iniciante, entendeu? Eu acho que é questão de tolerância mesmo. Mas, é bom você treinar offline antes de entrar online, tá bom? Pra evitar, né? Que você seja tão fraquinho e não poder ajudar os seus amigos. Então, é isso. Agora, é... A partir de agora, Eu vou deixar vocês com uma partida que eu joguei. E eu fiz exatamente o que eu peço pra vocês não fazer. Que é entrar cru. Entrar sem saber muito. E, na jogatina que eu entrei, Eu tive um pequeno problema pra inicializar o jogo. Né? Porque, tava sem experiência, né? De inicializar o jogo. Tive um pequeno problema. E aí, eu... Quando eu voltei pra partida, O pessoal tava no nível 6, mais ou menos. E eu ainda tava no nível 1. Então, eu tive uma certa dificuldade em adquirir as mágicas, né? Em adquirir os itens. E todo mundo lá na minha frente... Mas a minha equipe era fraca, mesmo assim. Confesso que minha equipe era fraca. E eu era o mais fraco dos fracos. E a equipe adversária nossa... Pô, os caras estavam, assim, extremamente fortes. Enquanto um de nós terminou num nível... Acho que no nível 16, 17. O outro tava no nível 20. O mais fraco dele estava no nível... 20, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Então, deixo agora vocês com o meu desastre. Como jogador de Heroes of Nith. Mas eu... Eu prometo a vocês que eu vou melhorar, tá bom? Pra gente até se encontrar aí online e jogar junto. Então, um grande abraço pra vocês. E... Boa curtição aí da gameplay. E volto com o próximo vídeo. Dando uma... Uma nova dica pra vocês de... Jogos não Steam. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Oh, eu gosto do desafio. Serial killer. Nemesis. Legendary. Nemesis. A Heleborn Mars has been destroyed. A Heleborn Mars has been tighter structure of the terror attack. You're mine now. Time to open my visit Open it, warrior Nemesis Double tap Retribution One of your structures is in your attack I do need a new toy They will be my sling I like the challenge Bow before me Retribution Die or serve I like the challenge Very tempting Die or serve Next I cannot be ignored Are you hitting on me? Nice I cannot be ignored Absolutely spiffing Captivating I have to open my visit Magical I have to open my eyes I have to open my eyes I have to open my eyes TEMPTING 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 Obrigado.